Belezinha, para concluir nossa viagem aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, aqui vamos em Beto Carreira e aqui vamos concluir hoje, é o último lugar que nós vamos, aqui em Balneário Camboriú, tem esse lugar, olha que maravilhoso, muito gosta de fotografia, olha isso, olha que lugar para fotografar, né, então eu vou andar aqui para as pessoas, olha aqui, os guarda-chuvas, lembra aqui dos lugares, acho que se lembra na Holanda que tem, não é, na Alemanha, olha aqui, lugar incrível, para você vir aqui, fica bem no centro, fica fácil para você localizar, próximo ao Caçadão, é muito legal, muito legal, vale a pena, está fazendo bastante fotos, é muito bom, vale a pena, vale a pena. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto